Música Boa tarde, boa tarde Aqui que mora a dona Alexandrina Não é não? Nossa, eu ia dar uma casa pra ela Ah, então é Quase que perdeu a chance Então, a senhora é a dona da casa Ele vai filmar a senhora Ele perguntou se mora, a gente falou que não mora não Aí eu falei, ele disse que vai dar uma casa Ele disse que mora Então me deu aqui essa casa Dona Alexandrina Opa Oi Obrigado Vocês são vizinhos aqui? Obrigado Ah é? Ah é, legal Obrigado Você vai lá? Vamos falar pra ela com a senhora? Pode Vai, vai Ah, mas que bom Esse é o senhor pessoalmente Que prazer Donizete, olha Boa tarde, Donizete Prazer Obrigado Mas vocês passaram aqui por a casa? Não, porque pela filmagem A gente viu a pensaria do Dedé E aí a gente viu o número da casa Ah, tá Como a chama essa benção lá no YouTube Então eu vou ter que conhecer esse cara Olha o carro, olha o carro O que é que ele saiu lá? Opa Então menina, mas que legal Chega aqui Vamos na sombra Vamos na sombra Como que é o seu nome? O meu é Elisabeth Elisabeth A gente acha onde é a casa dela Vocês pegaram nós no Fraga, né? Eu tava chegando aqui Então, mas eu acho que Daí o Donizete falou assim Nossa, mas não é que é o Chico Que tá ali na casa dela? Menina, que bacana Mas as receitas são lá É tudo de bom, hein? Obrigada, tudo de bom Agora a gente vai fazer mais Vamos fazer molho de tomate e panqueca Nossa, que bom E panqueca colorida Daí o Chico já coloca lá Pra gente ver Eu não sei se vai dar hoje Não, tudo bem Mas a gente vê É, não Eu vou colocar amanhã também Olha, eu vou falar um negócio A gente tá assistindo sempre Eu vou falar um negócio Um negócio pra vocês Vale, Deus É Chega o final do dia A gente quer descansar Tal Apesar que a gente já é aposentado, né? É, graças a Deus Aí, esse negócio Televisão É muito bom Sei Mas o que a gente vê nisso aí Conversando com vocês agora aqui Achamos o Chico aqui Gente Nossa, isso aí é um trabalho que ele faz Que, olha Nós não somos de assistir novela, não Sim Novela Filme É só jornal e o São Paulo que eu torço de vez em quando Mas o Chico tirou a atenção nossa E olha Tem três coisas que eu vejo na televisão lá que me chamam a atenção O Chico é um Gente, eu fiquei muito contente de encontrar vocês Conhecer o Chico aqui Por mais ver a gente vai se conhecendo e vamos É? Ele ligou pra você, acho que você tava na festa em Paraibuna Ah, é? Você chegou a atender, mas daí caiu a ligação É, eu calculei que você tava lá É Vai ver que tá tendo festa lá e o sinal lá tá meio desfilando É Daí eu falei, ah, uma hora eu encontro com ele E olha, gola com esse atuque Eu prefiro essa festa aqui, viu Mas é bom, né Olha o sorriso dela O seu marido tava fazendo lá também a mandioca lá A lacatolada, né É, e o doce de abola Doce de abola Amanhã ele vai fazer cupim Amanhã vai fazer cupim Amanhã vai ser cupim Nossa, que farra Nossa, a queda do porco, né A comida que deu errado lá Ah, a comida que deu errado E aí no fim deu certo Deu certo, então É, deu errado no fim Olha, eu vou falar, viu A gente se diverte, é muito bom Passa as horas, né As histórias engraçadas Daquele tempo que aconteceu Eu falei, não vai conhecer essa baiana aí É tudo de bom Acabamos conhecendo o Chico também Melhor ainda conhecer os dois juntos Obrigado Tá bom, gente Tá, obrigadão Felicidade com a senhora Continua com esse sorriso bonito aí Com essa, nossa, essa Tchau, tchau, tudo de bom Deixa eu dar um abraço a vocês também A toda a família, viu A todos vocês Também Deus abençoe Tchau Tchau Mas tá tudo em família É Não é ciúme não Sempre gostoso Obrigada É, e essa Já começou bem hoje Graças a Deus Olha lá Alexandrina Vem sim, pode vir, eu vou ficar feliz Pode vir Vou entrar lá pra dentro Essa cachorra tá muito latino alto hoje Ai, ai Foi muito divertido, né Chico? Oi, não quer aparecer? Não Você também não quer aparecer, Alexandrina? É Eu quero Agora mais do que é tudo, né Chico? Agora você quer, né? Agora sim Oi, Alexandrina Ó Você não pode parar de filmar, Alexandrina Por quê? Sabe por quê? Porque os povo fica chamando e fica me enchendo o saco Fala assim, cadê o vídeo da Alexandrina? Ah, então vamos fazer É Vamos fazer O que nós vamos fazer hoje? É Hoje a gente vai fazer panqueca e molho de tomate Molho de tomate É Do tomate que vem de Taubaté De tomate orgânico, né? Orgânico, é Sem? Sem aquela coisa lá Sem aquela coisa lá Tá bom, então Vamos buscar lá no carro, então? Mais coisa, vamos lá Vamos por quê? Vamos lá ver os presentes hoje Dois molhos de tomate Quer dizer, hoje não tem presente, né? Hoje tem... Hoje não tem nada Hoje tem trabalho Hoje tem trabalho Hoje não ganhei nem um presente Você ganhou um presente É que hoje foi em cima da hora Ah, quem ganhou a frigideira? Frigideira? É Mas como? Então veio errado Meu Deus Mas você precisa de frigideira? Vai, então fica aí pra você Era esse tamanho? Nossa, desse tamanho Beleza, então Beleza, cara Olha Mais lindo Alexandrina, é só você Que isso eu não ganhei É só você pedir que nós traz Olha, então vou pedindo Vou pedindo E você não me fique tanto tempo sem fazer receita Porque senão o povo não me deixa em paz, Alexandrina Não, mas é você que fica lá dormindo Não, você tem que me chamar Você fica lá dormindo, velho? Irmã, liga aqui Tá dormindo Não, você já ligou pra mim e tava dormindo? Não Eu não tenho secretário ainda O que que nós vamos fazer primeiro? Vamos pôr o tomate pra cozinhar Tomar o tomate pra cozinhar? Assim, desse jeito, assim? Não, aqui eu vou pôr numa panela Tá, mas assim, você nem limpa ele, né? Eu vou lavar Não, lava assim Lava assim Tira aqueles pretinhos Tira aqueles pretinhos Tira esses pretinhos, é Chico do céu Me ajuda pra você o lindo armário O lindo armário da Alexandrina Até dezembro Só até dezembro Se Deus quiser rato de Maria Jesus Chico E que casal maravilhoso Que gostoso, né? Nossa, menino Alessandra, me conte por que que você tá fazendo essa molho de tomate Qual que é a história? Porque você gosta de molho de tomate natural Ah, só de mim? E o povo tá pedindo Ah, o povo também tá pedindo, sou só eu que sou chato, então Não, não, o povo também tá pedindo Ah, bom Olha, gente, tira essa tampinha preta Tira pretinho Tira esses daqui Os machucados É, tem gente que tira a pele, mas eu não vou tirar a pele, não Olha, eu não tiro nem pele nem moroço Não, o caroço também não Isso aí Então você faz igual eu É Depois que passar na peneira Eu vou cortar eles daqui Depois que passar na peneira Daí ele vai ficar pouca semente Ó Ah, porque a semente fica na peneira? É Acho que fica assim na peneira Tá certo E os temperos? E os temperos eu vou pôr salsinha com Não, coentro com sal e um pouquinho de azeite Leite de coisa Azeite oliva E vinagre Não, você falou assim é sal com alho na verdade É E pode pôr sal Pode passar Ivana, pode passar Ei Pode passar Ivana Ei, pode pôr quinto, pode pôr cheiro verde Oba E cebola Tá, mas aí esse molho você guarda na geladeira Eu guardo na geladeira Não, na geladeira Dá pra congelar também? Dá pra pôr no congelador Uhum Dá pra congelar E dura quanto tempo assim na geladeira você acha? Ai, acho que dura muito Não muito, porque a gente vai fazer comida e vai gastar ontem A gente vai gastar, por isso que não dura né? Vai gastar logo, por isso que não vai durar Então você não sabe quanto tempo dura na geladeira sem estragar Não, porque a gente vai Sempre usa né? Sempre usa Sim senhora Alexandrina, mas aquele negócio de a gente fazer ao vivo Oi Cê Cê tá com vontade? Eu não Não? Por quê? Eu acho que, sei lá Eu também tô me achando meio estranho com essa história Eu tô me achando estranho É, eu tô Eu acho que é melhor fazer assim mesmo Do jeito que a gente tá fazendo Do jeito que tá fazendo Pra quem sou ao vivo É Não tá muito bom assim Tá bom né? É Com esse Murilo aí que ele é ao vivo Ele é ao vivo Não, já é ao vivo E? E o Valdomiro chega a que hora, sei lá, Alexandrina? Ele diz Acho que umas seis horas Seis horas Daí nós vamos comprar o material pra fazer o cupim O cupim é Cupim E amanhã? Cê sabe? Oi, fala Cê sabe que hoje eu tava com vontade de fazer comigo De fazer Ele diz assim Nossa, vai perder os tomates Ah Depois eu disse assim Ai Chico Eu acho que ele nem vai tá aí Aí eu liguei Aí você ligou Eu digo, nossa É, transmissão 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 do pensamento Alexandrina Daí isso aí você vai pegar e botar na Botar pra cozinhar Mas com um pouquinho de água Um pouquinho de água Um pouquinho de água Tem que bota o tempero Aham E o tempero precisa refogar? Ou não? Não, já joga aqui dentro Põe pra cozinhar tudo aqui dentro Tá, você falou que é sal com alho, vinagre Sal com alho, um pouco de vinagre Azeite E azeite E depois põe um pouquinho de açúcar Ah, um pouquinho de açúcar Tá bom É, pra ele não ficar Sabe? Pra tirar aquele coisa do tomate Aquele negócio que trava lá no tomate É, acidez Acidez Mas sabe o que falaram? Que em vez de açúcar pode botar bicarbonato de sódio Dá a mesma coisa Bicarbonato, aquele que faz sabão Que põe com sabão É, aquele que põe com sabão Mas aquilo come, aquilo pode comer Aquilo pode comer? Pode Tem gente que faz aquilo em vez de fermento Coloca aquilo No bolo? No bolo, é Em vez de fermento Ah, é? Sabia não Pode, é Não, só pra você Não quero mudar sua receita Porque senão o povo vai falar que o Toninho Já querendo dar pitar com sua receita Tu tá querendo dar pitar? Tô te falando que o dia que você não tiver açúcar Açúcar Pode botar bicarbonato Então vamos pôr o bicarbonato Em vez de pôr o açúcar Mas é um ou outro? Então não põe o açúcar, põe o bicarbonato Tá bom Mas você concordou, hein? Assina aqui, faz favor Mas é que eu tô achando estranho É estranho, porque a gente não conhece, né? É, então o que eu conheço é esse daí Nossa Ah, você botou bastante água então aí, né? Aqui, olha É, foi bem água Sim senhora Fogo 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 Olha que bonito ficou Fogo no tomate Olha E aí, enquanto vai fazendo o molho a gente vai fazer a panqueca? A gente vai preparando a massa da panqueca A massa da panqueca, ok Então, você vai fazer panqueca Eu vou fazer de frango também Você vai fazer panqueca de frango e de carne? De carne Dois sabores É Tá É porque eu já ia fazer de frango, Fico Ah, você ia fazer aqui já, hoje pra você mesmo É, que a minha filha trouxe esse frango Aham Por isso que eu lembrei de vocês de manhã Eu digo assim, nossa Já podia filmar Já podia filmar essas panquecas Aí foi Deus que ela soprou no meu ouvido Foi mesmo Deixa eu lavar como sempre, né pai Não perdeu o hábito? Não perdeu o hábito Como esse de frango Eu vou aferventar ele primeiro aqui, ó Ah, o frango você dá uma aferventada primeiro? É Então, esse frango aí Você tá aferventando ele por quê? Porque Depois é que eu tempere Assim não dá pra pôr na panqueca não Fica com ar desse cheiro Ah, é pra tirar o cheiro então? É pra tirar o cheiro e dar uma precozida nele Aí depois quando eu refogar Aí já tá no molho seco Pra não... Pra pôr na panqueca Entendi Você não botou limão nem vinagre ali não, né? Não, não botei nada não Tá bom Não, precisa não Vamos lá tirar o cheiro verde Vamos pegar o cheiro verde Vamos lá que tem de monte Tem quinto de monte Tem que fechar aqui por causa do Murilo, né? É É Essa não que ele hoje tá meio atacado Tem quinto demais, Chico? Ah é? Me dê um pouco, eu levo Eu dou Eu levo pra casa Nossa, tem demais Eu adoro coentro Eu adoro, porque você não leva sempre Ah não sei, porque eu esqueço Não, é que hoje você falou que tem demais Nossa, tem demais Você nunca falou que tem demais Tem demais hoje Hoje tem demais Então pronto Olha Olha Por isso que eu já tô arrancando Olha pra ali, Chico E eles voaram Cresceram demais Voaram Então, ó Ah, e aqui não nasceu ainda, né? Que a gente plantou aquele dia Não, a gente não nasceu ainda Tá Mas eles daqui a gente vai nesse Eu quero que eles demorem mesmo Porque se não Se não encavala com esse, né? É É É demais, olha 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 que cheiro Hum Que maravilha Cheiro da Bahia Cheiro da Bahia A Bahia é feira A Bahia é cheira? A Bahia é cheira Ah, agora fechou Ah, agora fechou Agora fechou aqui Eu não quero atrapalhar a pioragem do Chico É Mas como você poderia atrapalhar? Não, porque eu ia usar a cozinha pra casal Não quero sair no chico não Não tô pronto Não tô preparada Tá preparada? Nossa Tá preparadíssima Eu tô pronta Alexandrina, você vai fazer... É... Como que é? Panqueca, né? Panqueca Com frango e carne Frango e carne O tempero é o mesmo O tempero é o mesmo Tanto do frango quanto da carne Tanto do frango como da carne Tanto do frango como da carne Vou pôr tudo aqui dentro Não vou separar não Ah, você dá uma refogada no tempero antes? Não, na carne Junto com a carne Hoje eu vou fazer junto com a carne Deixa eu achar uma tampa aqui pra eu tampar ele Então o tempero da carne e do frango... E do frango é igual É igual Vai ser o básico seu, né? Menos o pimentão Porque hoje não tem Não tem, eu vou pôr Ah, você tem? Eu tenho Ah, tá Tem Então é a cebola, cheiro verde Cebola Cheiro verde, pimentão, tomate Tomate Vou pegar ali Mas o tomate você vai fazer... Ah, você vai usar o olho pronto, né? Não, eu ponho na carne assim, os pedacinhos também Ah, vai pôr uns pedaços? É, é Eu ponho Ah, você tem mais tomate aí, então Eu tenho Eu não queria fazer eu juntar aqui na igreja de creme Não Ô, Alexandre, o que eu perguntei pra você Se você vai fazer dois temperos separados Ou você vai fazer um tempero e dividir depois pra carne e pra frango? Não, aqui agora eu vou fazer da carne Então você vai fazer outro tempero depois? Depois eu faço outro Depois eu faço outro pra pôr em cima do molho Nossa, então você pode fazer três então Três temperos Meu Deus do céu Receita trabalhosa essa, hein? Não, não, não É gostoso de fazer Mas por que você já não faz um tempero só e depois você usa ele? Não, porque eu sei a quantidade de cada um Ah, por causa dessa quantidade, pra não errar É, pra não errar Hum, entendi Que cheiro que tem De cinquenta É bom, né? Nossa, muito bom O frango tá fervendo lá esse mesmo, né? Não, pode deixar Pode deixar, né? Pode Ele vai cozinhar mesmo então, né? Aham Olha, olha que cheiro, Chica Tempero baiano Tempero baiano Tempero baiano Olha, um pouquinho Um pouquinho de... Coloral Coloral Tem que ir aqui que depois a gente vai usar E pimenta do reino E pimenta do reino Eu ganhei cominho E pimenta do reino que vem direto da Bahia hoje Vem de quem? Da Alain Ah, ela voltou da Bahia, né? Hum, que beleza Ah, burilo Ah, ele abraçando, ele agora resolveu abraçar nós dois, ó Ai, que gostoso Olha Sal com alho Sal Com alho e coentro E mais coentro E mais coentro É Agora vamos pôr aqui Como diz você, eu vou pôr um... Um pouco de banho de porco Ai... Oba! Tô começando a gostar A banho de porco, que Chico gosta, gente Olha Alexandrino, mas aquele arroz com suave ficou tão gostoso Ficou, não foi? Não Muito, Chico Muito, muito Ficou muito gostoso Agora aqui a carne Murilo O que é que tu tá fazendo aí, Murilo? Ele agora vive chamando outro Pra lá, Murilo, pra lá Que outro, Benjamin? Não, outro a criança Diz que quando fica assim, de quatro olhando pra baixo Você tá chamando outro Ah, é? É Ah, isso é coisa sua, né? É, não, é todo mundo que fala isso Mas é coisa da Bahia, é isso? Não, daqui mesmo Sempre o povo fala isso, né? Quando fica de quatro olhando pra baixo É, é Esse aqui tá chamando outro Olha Bom, tá com a banha, vai dar uma fritada, né? É Não, mas aqui mesmo não pode pôr água Pra panqueca não é bom pôr água Ah, sim, porque senão fica um negócio tudo ensopado Fica um negócio ensopado É Ó, o tomate tá frivendo, né? Ó, o tomate tá Ok Deixa eu A chancurinha aqui Então, a gente vai usar esse molho na panqueca ou não? Não E não, que vai tá quente Vai tá quente Vai tá quente Aí vai queimar a panqueca? Não É que a gente vai Não vai dar tempo também Porque a gente ainda falta fazer o preparo dele e tudo E vai dar tempo Ah, então a panqueca vai ficar pronta antes dele? É isso? A panqueca vai ficar pronta antes do molho Antes do molho, é isso É Ô, Alexandre, minha mãe Queria dar pra você um vidro de pequi Você conhece pequi? Pequi é... É, então eu achei que você não ia conhecer não Não, eu acho que eu conheço Pequi É um negócio que botam no arroz, bem amarelo Ah, sei Sabe como? Aham É aquilo Ai, pode vir Pode vir? Pode Ixi, mas eu já peguei pra mim agora Eu vou trazer um pouco pra você amanhã então Por que que pegou pra você? Você cozinha pra você? Não, mas eu coloco na comida direto Ah, tá Mas eu cozinho, eu faço meu pão Eu que faço minha comida mais, assim Ah, é? É É porque as pessoas chatas, né? Geralmente Gosta de fazer a própria comida A própria comida, né? Não gosto de ficar comendo a comida dos outros, não Nossa Você já comeu ovo com ervilha? Já, adoro É, também Sabe um ovo que você coloca na frigideira? Aquelas ervilhas que vem na casca, assim? Não, não é na casca Não é? Eu ponho essas daqui Ervilha que vem na lata Ah, de lata De lata Ou então aquela outra que vem no saco Sim Ah, então eu ponho Aquela que vem congelada, né? Não, vem sem gelada Ah, no saco é igual lata, né? É Igual vem a massa de tomate Sim, sim, sim Então eu gosto de pôr ela Deixa eu tirar o... O frango O frango É, fica uns 15 minutos aí fervendo É Uhum Deixa eu tirar aqui pra esfriar Espera aí Você vai desfiar esse frango? Eu Não muito Não? Não muito Ô, Lô, mas pra entrar na panqueca? Uhum Lucas Muito Eu Tucatucucu Tucatucu 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 Tucatucua com a faca Bom, o frango tomou um banho quente Então Essa água dá uma canja, hein? Aí tem sopa, você quer sopa? Tem sopa pronta? Tem, de abombra. Ah, depois eu quero, então. De abombra, então é um adesivo. Acho que eu vou querer sim. Viu, Chico? Então, a gente tava falando o quê? Nem sei mais. A ervilha com arroz. Então, a ervilha que eu passo assim. Com ovo. Eu tempero ela com todos os temperos. E eu passo no tempero, igual que eu fosse pôr numa carne. Sei. E põe a ervilha dentro, põe o massa de tomate, manteiga e quebra ovo ali dentro. Nossa. Nossa. Acho que não deve ficar ruim isso mesmo. Nossa, ruim nada, Chico. É uma delícia. E bonito que fica. Eu vou fazer pra filmar. Mas aí você quebra o ovo e ele fica inteiro, né? É, fica inteiro. Aqui e lá fica um ovo assim. Sim, mas fica a gema inteira amarela. Fica a gema inteira amarela. Fica bonito, é. Nossa, muito bonito e com a ervilha. É que tem que secar, velho. O povo gostou de você ensinando a colocar o lenço. É. Aí teve alguém que deu uma ideia de fazer... É, de novo. Aí a gente faz só isso. Aí mostra só fazendo isso. Tá, tá. Só fazendo isso. Um filme só com isso. Porque eu botei ele no meio do arroz com o suan, né? Ah, não. É. Aí não. Então, ficou você ensinando a plantar e botar o lenço. Ficou tudo no mesmo filme. E o mesmo filme. É, ficou tudo no mesmo filme. Ah, tá. E aquela hora que você chora também no fim do vídeo. Ah, tá. O povo todo falou que chorou junto com você. Ah, meu Deus do céu. É muita emoção. É muita emoção. Você viu o moço lá, ele falando? Ele tava emocionado, né? Ele tava. Ai, que belezinha. Adorei eles. Cada vez que eu penso em... Um parar, né? É. Não dá, Chico. Não dá. Aí vem alguém e fala... Não dá certo. Você viu o tanto que o homelogiou você, Chico? É. Que eu sei parar? O homelogiou... Nossa, mãe do céu. Na verdade, eu não penso em parar. Eu penso em diminuir. Eu penso em fazer menos, né? Mas não tem jeito. Não tem como. Hoje não era pra eu estar aqui. Mas eu tô. Era pra você estar onde? Descansando. Ah, Chico. Eu sou humano também. Ah, Chico. Mas eu sou humano também e eu não descanso. Você vê que eu não... Eu não descanso. Nem na semana, nem dia nenhum. Dez horas da noite eu tô aí. Rimpando a cozinha. Porque o último neto foi embora, né? O último neto vai embora. Aí eu fico limpando a cozinha. Às vezes eu limpando. Se eu tiver com coragem, eu limpo a cozinha. Senão eu deixo ali no sofá e fico assistindo televisão e fico lá. Mas sabe que é meu braço? Tá começando a dar aquelas coisas de... Sabe quando fica fazendo demais a mesma coisa, sabe? Ele chama de Ler. Já ouviu falar da tal da Ler? Deixa a carne sequinha, ó. Tá ficando seca, cara. Tá ficando seca, ó. Não pode ter caldo porque senão não dá certo. Ah, mas ela ficou bonita, fica picadinha assim, quer dizer, moída. É, moída assim ficou bonita. Isso aí vai ser o recheio da panqueca, então? Isso aí vai ser o recheio da panqueca. Eu vou fazer os recheios tudo. Enquanto esse daqui fria, agora já tá bom, ó. A carne já tá pronta. Ó, já tá bom porque não tem água, tá vendo? Ó, tá vendo? Você fez fogo alto isso também? É, no fogo alto. Você só faz fogo alto tudo, né? Eu só faço fogo alto. Você não sabe o que é fogo baixo? Não, é muito lento. Eu não gosto de coisa lenta. É, como que você tá com o Valdomiro? O Valdomiro é bem lento, né? Tem dia que eu dou o cabelo... Eu acho que o Valdomiro é a sua âncora. É, eu vou... Pra diminuir a sua velocidade, viu? É, mas não diminui, não. É, você arrasta ele junto. Eu arrasto ele. Não, tem coisa que não dá. Tem dia que na mesma hora que eu tô lavando roupa, já tô limpando cozinha, na mesma hora já tô dando comida pro cachorro, olho minhas plantas, fico lá conversando com as plantas, depois eu digo, ah, tem as crianças agora, deixa eu ir subir. Não dá pra ser lento, não. Não tem como. Deixa isso aqui esfriando. Pronto, então o recheio da carne tá pronto. A carne tá pronto, a carne do frango. Pera, vê como você faz isso aí. O que você faz? Você abre com garrafa, é isso? Não, eu vou cortar ele. Ah, tá. Mas ele não cozinhou direito. E ele tava grosso, ó. É, tava muito grande os pedaços, né? Tava muito grande os pedaços. Não cozinhou direito. O que você tá caçando? Um negócio especial de abrir frango? Ah, esse aí? De ficar um frango. Negócio difícil. Você vai estrear, né? Eu vou estrear isso aqui. Deixa eu lavar isso aqui. Lá dentro não tem barato não, mas... Ah, mas quando vem da loja assim, é sempre bom lavar. É. Você sabe usar isso aí, Alexandrinha? Eu já vi alguém usando isso aqui. Então você vai tentar fazer, né? Não, mas... Se a gente tentar, nunca vai... Nunca vai conseguir. Quer ver? Deixa eu ver. Quero ver você fazer. Hum, Chico. Olha! Ih, Alexandrinha, não é tão burra não, gente. Você não sabe, aprende. Mas eu vi, eu vi usando isso aqui, Chico. Você viu na televisão isso aí? Aham. É, é mais fácil de cortar com isso, né? Aham. Obrigado, Kelter. Obrigado. Nossa, o frango ficou... Moído. Olha. Frango moído. Menino. Que da hora esse negócio. Vou pegar o tomate. Ó. O tomate, como é que você sabe que ele tá bom? Então, ele já tá... Tá vendo aqui, agora eu passo na peneira. Ah, ele já se desfez, né? Ele já desfez, ó. É, ficou aí uns 40 minutos que cozinhamos. Agora ele vai enfriar enquanto eu faço a panqueca e depois a gente termina. Sim, senhora. Aí vai ter que apurar ele, né? É, aí vai ter que apurar. Agora eu vou cortar a cebola e já pôr aqui. Agora é o tempero do frango que é o mesmo da carne. É o mesmo da carne. O outro pedaço de cebola você vai deixar pra o tempero final. É o outro tempero final, é. Então, mas aí você vai fazer as panquecas e depois você bota no forno com queijo ralado, é isso? Não. Depois você põe o queijo ralado em cima, mas não precisa pôr no forno, não. Ah, não? Não. E mais esse molho que você põe também? Aí o molho, eu ponho o molho quente em cima dela. Por fora? É, por fora. Mas sem forno, então? Sem forno. Já tô com fome. Já? Já. Daqui a pouco você come. Acho que dá pra esperar, né? Dá. Porque é rápido, né? É rápido, é. Não. Você quer a sopa? Não, eu tenho que filmar você, Alexandre. Eu sou responsável, eu não posso comer na hora de serviço. Como que eu vou comer na hora de serviço? Pois é, né? Aí não dá. Precisa contratar um câmera aqui. Aí eu fico só. Dirigindo. Pois é, né? Que chique. Ah, na do frango eu não vou pôr o pimentão. Por quê? Mas eu ia falar pra sua mãe. Agora eu lembrei. Será? Não, mas minha mãe vai comer fora hoje. Ela vai comer fora hoje? Amanhã também. Amanhã também? Pode botar pimentão. Pode pôr. Tem muita comida em casa da minha mãe, Alexandre. Não precisa. Eu sei que você gosta de mandar pra ela, né? Então, é. O colorante. Tempeiro baiano. Tempeiro baiano. Foi demais? Não. Não, né? Não, nunca é demais. Tempeiro baiano não dá pra ser demais. Pimenta do reino. Sim, senhora. É que eu ponho tudo, tudo, tudo. Oh, beleza. E agora com o frango não ficar, vou ver se ele vai ficar branco. E aí, vai botar banho de pouco aí, não? Vou. Oba! Eu vou pôr em tudo, só não na hora de fritar a panqueca. Ah, sim. Eu vou pôr mais um pouquinho de colorante aqui pra não precisar pôr... Molho de tomate. Molho de tomate. Porque as suas comidas tem que ter cor. Tem que ter cor. Não, ninguém merece comer frango branco. Olha, credo. Comida de hospital, não. É, não. A gente não tá doente, graças a Deus. Nem pretende ficar. Essa geladeira, essa semana me deu um susto. A geladeira? Sim. Esse, nem falo. Porque é gelo seco ela, né? Então, eu tava lá na sala, eu tava indo me deitar, daqui a pouco a geladeira faz... O congelador. Eu tava sozinha, Deus, eu digo. Sem vó do milho pra socar alguém aqui, né? Digo, não. Não quero ficar com medo. Depois eu disse assim, ai, a geladeira. Ai, mas mesmo assim, eu vim aqui e corrigi todas as portas. Ah, pra ver se tava fechado. Pra ver se tava fechado. Digo, eu não posso ficar com medo. Não, mas... Mas eu fico, né? Tem que não ficar. E era a geladeira? Hã? E era só a geladeira que tava... É, só era a geladeira que tava louca. Aí eu digo, ai, tu não. Parece que ela deixou a dona da geladeira louca também, né? Não, deixou, porque já não é muito certo. É. Ainda fica me assustando. Esqueci o coentro, Chico. O coentro, meu Deus. Meu Deus, não pode. Você desligou o fogo até? Desliguei. Vê, Chico. Não, o coentro pode ir depois, não pode. É, pode, mas... E o gosto que dá. Nossa, meu Deus do céu. Ô, Alexandreira, mas você não vai botar beterraba e cenoura também? Não, não é agora. Ah, não é agora. A beterraba e a cenoura batem junto, batem na massa. Ah, pra dar cor. Pra dar cor. É. Entendi. Aqui, ó. Então, o coentro que você tinha esquecido. O coentro que eu tinha esquecido. Meu Deus, o ingrediente principal depois do frango, né? Não pode esquecer o coentro. Nossa, olha aqui, olha. Isso que é bonito, olha. Tá vendo, viu? Vai vendo. Essa hora, o tempero solta tudo cheiro, né? Então, aquele... Eu tava falando pra você, aquele dia, o arroz com suan, eu acho que ele ficou mais gostoso por causa da gordura de coco também, viu? É? Eu acho que aquilo lá tava muito gostoso. Muito, muito gostoso, menina. Deixa eu raspar a cenoura. Sim. E a beterraba. Então, essa cenoura aí é pra bater junto com ovo, a farinha e o leite. É. Pra panqueca ficar colorida. Igual a tapioca. Fica colorida e fica vitaminada. Assim, às vezes, as crianças não querem comer cenoura. Aí, vai comer a panqueca pra... Já tem legumes, né? Já tem legumes dentro da panqueca. Ó, deixa eu mexer. Deixa eu virar aqui a carne. Aqui agora já tá bom, olha. Já refogou bem, olha. Isso aí parece carne de soja. É, né? Você já fez estrogono... Você já comeu estrogono com carne de soja? Já. Uma delícia, né? É, mas é bem pesado pra mim quando eu como aquilo, sabia? É mais pesado que carne, é. Sério? Fica na barriga sem digerir, é. Ah, é? Fica. Por que o povo diz que a soja dirige mais do que a... Ah, mas é, tem gente que não consegue digerir. Ah, é? É. Fica linda. Não é todo mundo, não. Vai cá, Chico, vai cá. Aí você corta em rodelinhas. Rodelinhas pra fazer... Bater mais rápido. Pra bater mais rápido no liquidificador. Uhum. Sim, senhora. Você vai fazer a primeira de cenoura, né? Porque se você fizer a primeira de beterraba... É, aí vai ficar a primeira de faça de cenoura. Você pensou nisso? Pensei. Hum. Pensei por causa da tinta. É, isso mesmo. Tá limpo, não precisa lavar. Tá limpo mesmo? Tá limpo. Deixa eu ver. Ô, Chico, olha. Deixa eu ver se tá limpo. Tá retampadinho, tá limpo, Chico. Tá bom. Eu não meço o leite. Não precisa medir, ó. O leite. Vamos ver, mais ou menos. Mas tem a marcação aí, né? Tem a marcação, por isso que eu não meço. Quase mil e quatrocentos ml. Então, põe mais um pouquinho. Porque o outro vai pro outro. É, o outro vai pro outro. Mas como que você vai usar três ovos? Porque... Não, eu não vou pôr tudo de vez. Entendeu? Não, porque é duas coisas, você vai usar três ovos. É, eu vou usar tudo de vez. Eu vou fazer três tipos de panqueca. A branca... Ah, vai ser três. É, Chico. Oxe, mas vai dar muita panqueca, hein? Então... Um ovo. Uma... Pitadinha de sal. Com tempero, ó. Sal com alho. É. Trigo azóia. Azóia. Ele não mece trigo. Eita. Tem um tanto de trigo. É. Eu não meço. Vai ficando até o... Eita, agora é que eu lembrei que o menino tá dormindo. Ah, mas ele acorda com isso? Ele tiver aqui um pouco o som. Um... Eita. Eita. Nossa, ela fica mais colorida quando ela fica assada É, eu já fiz isso aqui pras crianças As crianças que eu falo pra minha filha Quando elas eram crianças? Não, agora depois de adulto mesmo eu faço Ah, assim que você vira Assim que eu viro Uau, ela fica parecendo uma omelete, né? É, é Nossa, fica linda com essa cor Ah, gostei, viu? Eu pensei que não ia ficar colorida assim Fica A beterraba também? A beterraba fica linda É? Ah, então tem que fazer Viu, Chico? Ah, gostei Eu pensei que ia ficar muito fraquinha a cor Não, não fica Porque na tapioca é mais fraquinha a cor Na tapioca é É Ó Como você disse O que eu fazia? Ô Alexandre, na Bahia você não fazia panqueca não, né? Não, eu nem sabia Você não é comida de lá, né? Não Você aí você aprendeu aqui em São Paulo Eu aprendi aqui em São Paulo Mas é uma receita maravilhosa que as meninas adoram E dá pra botar o que tu quiser aí dentro Dá pra botar batata cozida Dá pra botar brócolis Dá pra botar presunto com queijo Entendeu? O seu piso gostaria de pôr presunto com queijo Presunto com queijo É Os vegetarianos podem colocar legumes e verduras, né? Legumes, é É Olha, ela vai esquentando, ela vai ficando amarela, né? Ela vai ficando amarela, é E é uma amarela muito bonita Parece que tem um monte de gema de ovo aí É É mesmo? Gostei dessa receita, viu, Alexandrinha? Olha Olha lá Aí você tá fritando no tefal Você botou óleo só na primeira Só na primeira, é Depois nunca mais Depois nunca foi mais, não Mas eu acho que eu vou pôr um pouquinho Será? Não sei O que aconteceu com a sua frigideira velha? Já era? Ela já era Ela já foi eu que ganhei ela velha, assim Já ganhou velha Você sabe que eu ganho as coisas usadas também, né? Sim Não, eu não rejeito as coisas usadas Então A mulher que vim da ela Você vai rechear já? Já Por quê? Porque o câmera tá com fome? Então É? Não, porque vai tirando daqui Tá vendo? Você tá filmando? Tá filmando, Chico? Não, eu tava olhando a outra coisa Tá filmando, Chico? Eu tava olhando se não ia queimar lá Ah, você dobra assim? Eu desliguei Você dobra desse jeito? Desse jeito Nossa, deixa eu ver como é Pode ser assim Ou pode ser de comprido E pode ser de comprido Mas aqui é pra carne não sair É verdade, porque a carne não sai A carne não sai Entendeu? Muito bem Olha aqui, olha aqui outra Olha Gente, que cor maravilhosa Alexandrinha Tô falando Tô falando Tô falando Uau Tô falando Nossa É muito mais bonito que a tapioca Eu não falei que ela ficava mais vermelha, né? E ficou mais escura mesmo Ficou mais escura, é É um bordô, né? Aham Nossa Olha só Ah, dá até dó de botar molho nisso aí Sabe por quê? Isso aí sabe como ficar bonito? Com molho branco É Não é? Uhum Porque daí ficava cor diferente É, pode Se quiser Não, não vai ter E aí Alexandrinha, acabou a última panqueca Acabou a última panqueca Nós vamos experimentar ou nós vamos esperar o Valdomírio? Não, vamos experimentar Eu vou fazer o molho Ah, você vai fazer o molho pra colocar nelas, né? É, você não quer com molho Não, pode colocar com molho Vamos fazer com molho, sim Vamos fazer com molho Tá pronto, Alexandrinha? Pronto, Chica Agora já pode comer Porque você tá com fome Vou comer mesmo Agora você pode comer, olha Você tá com fome E você vai comer comigo? Também vou Ou nós vamos fazer o molho de tomate agora? Não, vamos comer primeiro, né? Vamos comer primeiro? Depois a gente vai Então eu vou armar pra dar o abraço E falar as coisas que a gente tem que falar É, é Pode ser? Pode ser Vamos comer Primeiro a gente vai mandar pra aquele que é o abraço O tamanho do meu prato Mas só tem Não O prato tá grande Gente, só tem Olha Tá belezinha? Tá? Tá uma delícia, Chico Tá bom? Eu mesmo, difícil Eu mesmo tenho que Não, mas tá uma delícia Vamos ver Tá muito Tá? Olha Alexandreira, com o molho tá mais gostoso Eu tinha comido uma sem molho Aí dá pra sentir exatamente o sabor da cenoura Na massa Mas agora com o molho Aí eu achei que ia perder, né? Mas com o molho ficou bem legal Olha E dá pra sentir o gosto da beterraba? Dá? Dá Dá pra sentir o gosto da beterraba Gente, é uma delícia aqui, viu? Uma delícia, gente Muito bom Faça em casa Está maravilhosa Eu pensei que por causa do molho ia ficar uma mistureira de gosto Mas não Não Ficou legal Agora eu quero ver a cenoura aqui, como é que fica Dá pra sentir o gosto dela Tá uma delícia Nota 10, eu senti de novo De novo Pra vocês, gente Essa comida Não é complicada e é gostosa Não é muito complicada, né? Não é Mas é que demora pra fazer, né? Mas é gostoso fazer as coisas com demora É? Dá mais vontade, né? Dá mais vontade Pior que você tem razão Pior que você tem razão Uhum Panquerca deliciosa Com beterraba e cenoura Que pra mim foi uma surpresa Ficou muito bonita Vocês puderam ver, né? Como que na hora que Na hora que bota ela ali na frigideira Como que ressalta a cor Foi muito legal Muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal Então, gente Eu quero, da minha parte Eu quero agradecer vocês Por todas as pessoas que estão ajudando a Alexandrina As que se manifestam E as que estão contribuindo anonimamente A gente não sabe quanto que é o saldo Dia primeiro Na hora da virada do mês A gente vai olhar de novo Mas a minha parte E vocês estão dando a maior força pra gente Eu tenho que agradecer Eu quero que você fale o que você está sentindo também Eu estou muito feliz Quero agradecer também A vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Que está me ajudando E só isso, gente Eu estou feliz da vida De saber que vocês estão me ajudando E vão me ajudar A eu comprar a minha casa Hoje eu não vou chorar Hoje eu morri de felicidade E peço de novo A cada um Que Deus abençoe A cada um de vocês Que está me ajudando E, gente Eu também tenho que pedir desculpa pra vocês Olha, porque é o seguinte Eu sei que vocês querem ver vídeos da Alexandrina todos os dias Mas a Alexandrina tem uma vida particular dela Ela tem que cuidar dos netos Ela tem que cuidar da vida dela Tem que cuidar até de cachorro da filha, né? Não, mas se você quiser Vim fazer isso Eu sei que você quer Mas acontece que não dá Eu tenho que descansar Eu já estou ficando quase com o Lair Porque eu tenho que ficar Depois que eu venho aqui Eu tenho que ficar no computador Então você não vai aguentar, né? Não, então tem que ser devagar Tem que ser devagar Então vamos devagar com a Andorna Então vamos em dois dias fazer Por ela é todo dia Por ela é por mim pode ser todo dia Chico, você vem todo dia Então, mais uma coisa Os comentários Eu não consigo responder todos os comentários E a gente nem consegue mandar abraço pra todo mundo Mas a gente faz uma listinha, né? E cada vez que a gente publica um vídeo Se vocês quiserem pedir os abraços Eu abro uma nova lista Então assim, logo depois da gente publicar o vídeo Vocês podem mandar o pedido de vocês Que aí eu anoto, tá bom? Alexandrina, você quer dar o seu primeiro, né? É, eu quero aquele casal lá Ah, então Hoje, eu não sei onde que eu vou colocar no vídeo Talvez já coloquei lá no começo, né? Mas hoje, na hora que eu estava chegando na casa da Alexandrina Apareceu um casal E que falou assim Nossa, achei a casa deles Então, mas ela está O moço ficou feliz da vida de me conhecer E conhecer o Chico E eu fiquei mais feliz ainda de conhecer eles Que foi um casal maravilhoso Que veio aqui na minha porta hoje E se eles quiserem vir de novo aqui Pra eles virem Para de convidar, Alexandrina Senão vai vir toda uma multidão aqui Não, esse casal Ah, só o casal Não, o casal que falou que vai vir Eu adorei eles Se eles quiserem vir aqui de novo Pra eles virem Eles já se convidaram, o casal De qualquer jeito Pois é Abraço Agora os abraços Eu vou mandar um abraço pra um casal Que me ligou essa semana Que ligou pro Valdo Milho Mas eu esqueci Me perdoe porque eu esqueci o nome dela Desse casal Mas eu estou mandando um abraço pra eles Um casal que ele esqueceu o nome Que ele esqueceu o nome Foi dois Eu esqueci o nome dos dois, Chico O Valdo Milho não estava aqui pra anotar, gente Desculpa porque eu não sei ler O que eu sei ler é pouquinho Eu sei sei mais Só sei cozinhar Agora eu leio não sei O nome dos temperos você sabe Os temperos eu sei As plantas Tudo você sabe, né? E agora é a turminha da Unip, né? É, a turminha da Unip Ah, eu que tenho que ler Primeiro eu vou mandar Um abraço pra Leide lá na Unip Que é a filha dela Que é a minha filha O Denifer É, um beijo pra cada uma delas Denifer, Miriam, Marcinha Marlene, Amanda Isso aqui é a Leide mesmo Ana Carla, Camila, Rejane Carol e a Cleide É, e a Priscila E a Priscila E a Priscila Um abraço pra todos vocês lá na Unip Principalmente pra Leide Que é a minha filha querida Agora até as filhas dela Estão pedindo abraço, gente Onde que nós vamos parar? Mandando abraço Pra vocês na Unip Uma fábrica de abraço Agora você, Chico Bom, um abraço pra Flaviano De João Pessoa, Paraíba Um abraço Pra Darcy de São Roque, São Paulo Um abraço Pra Silvia de Goiânia, Goiás Um abraço Pra Eliane de Juiz de Fora, Minas Gerais Um abraço Pra Cássia e Eduardo de Uberaba, Minas Gerais Um abraço Pro Wagner e Maria de Sorocaba, São Paulo Um abraço Thaís de Cruzeiro do Sul, Acre Um abraço Kátia Carina, não Carina Cruz de Taipu, Rio Grande do Norte Um abraço Isabel Barros de Guarulhos, São Paulo Um abraço Zenilde de São Paulo, Capital Um abraço Priscila de Imperatriz Maranhão Um abraço Força aí nesse abraço Tá muito desanimado Um abraço Tá desanimado? Eu não Tem muito, né? Não Abete de Americana, São Paulo Um abraço Cássia França de Barreto, São Paulo Um abraço Cleide Carneiro de João Pessoa, Paraíba Um abraço, gente Calma, calma Claudio Irvânio da Paraíba Um abraço Marcos Joaquim de Santos Um abraço E Dona Eulália do Rio de Janeiro Um abraço Roberto Carlos de Goiânia, Goiás Um abraço Eleonora de Indaiatuba, São Paulo Um abraço Marcelo do Tatuapé, São Paulo Um abraço Cláudio de São José do Rio Preto Um abraço E pra Mamusca Mamusca, um abraço pra ti Um abraço pra todos vocês, gente Que Deus abençoe a vocês tudo Um abraço, gente Um abraço Um abraço Um abraço, gente E uma boa noite também pra vocês Obrigado E agora já é de noite Obrigado pela energia que vocês mandam pra nós, gente Nossa, é maravilhosa a energia de vocês É muito bom Eita, cansei Cansou de dar abraço, Alexandre? Não pode Não pode Não, é porque eu tô cansada mesmo Você tá cansada? Não Enquanto você tá cozinhando, você não sente a canseira, né? Não, não, agora é Agora eu vou fazer o molho Teus olhinhos estão até meio assim, olha Não, é porque ia acontecer É com a dor, né? É com a dor, né? Eu também, mas a gente tem que trabalhar Não, não, mas a gente tem que trabalhar, gente Vambora, vambora Ainda tem o molho Eu vou fazer o molho depois dos abraços Depois dos abraços Então não vem aqui comigo Tá aqui E agora vai demorar Eu vou... Pra coar isso aí? É Eu acho que eu vou bater no liquidificador É mais fácil de passar, né? É mais fácil de passar Sim, senhora Então tu vai lavar o liquidificador? Tá bom Vamos ver Eu vou terminar de comer a minha panqueca, tá? Toma, porque você comeu muito pouco E depois eu como mais Sim, senhora Nossa, olha que bonito, ó Gente, seis horas e o milho não chegou? Já são seis horas, né? Já Molho de tomate natural Mas você sabe de uma coisa, Alistandina? Como que eu gosto de molho? Hã? A turma quer ele fininho, sem nada Eu gosto com esses pedaços aí Ah, não É, eu gosto Eu pego E a gente não pegou o coentro lá Ah, mas no escuro a gente vai lá e pega, né? No escuro? A gente só pega aqui, ó Acha? Eu, dependendo do coisa... Pera aí, Chico Ah, é Tem que fazer aos poucos, né? Não É que eu vou ver como que vai ficar Às vezes nem precisa coar Ah, é? É É É isso que eu penso Eu acho que esse negócio de coar é uma coisa muito... Muito chique Pra nossa cozinha Vamos lá? Vamos embora Oi, Chico, oi Com a sua mão na frente eu vejo... Aí não vê nada, né? Não vê nada, né? Ô, Chico, então não te deixou tirar a mão Não, mas vai, tem que... Eu quero que você veja com a concha Aí, assim... Ah, agora Agora deu, agora deu, é Isso Tá vendo? Não vai precisar coar, não É, pra que coar, não? Não, não precisa Olha Então é uma maravilha Olha só Agora é só apurar no fogo Só apurar e pôr os outros temperos Os temperos, né? É Mas você vai apurar pra ele ficar mais... Como que é? Pra tirar um pouco da água, né? É, pra ele ficar grosso mesmo Pra ficar grosso, isso, é Isso, é Eu vou pôr uma cebola A cebola você vai bater também, não? Vou bater também Ah, tá Pra não ficar pedação Porque naqueles outros sorrisos que a gente compra aqui Dei uns pedaços Não, tem cebola também Um pouco bastante de sal É Um pouco bastante de sal E agora eu vou lá buscar o... O coentro no escuro Mas vai mais alguma coisa ou não? Não, não precisa É só sal e coentro? Só sal e coentro Que beleza de molho Então, se a pessoa não tiver coentro Não quiser usar Pode ser salsinha, cebolinha É, é Manjericão Manjericão Cabe também, né? Cabe, cabe sim Mas como é uma casa baiana Como é uma casa baiana, não vai Coentro Coentro Aqui tem muito coentro, gente Então vamos lá pegar mais coentro Olha, olha, Chico, ó Nossa, que lindo que tá Agora eu vou ver o gosto Deixa eu ver Hum, que delícia Já tá bom Tá bom? Quer experimentar? Não, peraí Vou experimentar, vai Passar um dedo aqui Ai Tá com gosto de suco de tomate Suco de tomate É Mas é que ele vai ferver Aí vai apurar Ele vai apurar Vamos lá buscar o coentro No escuro Ali tinha luz Tinha, né? Tinha Mas é que o Valdunilha Por que a gente não arrancou cedo também? Mãe, você quer que eu arranque lá? Você tem medo de ir lá? Não Eu só não quero pisar no cocô do Zulu Não, mas não vai pisar não Peraí Você quer que eu arranque? Ah, você quer que eu faz o seguinte Não, eu vou pegar o celular Então, eu ia pegar o meu Não, eu vou pegar o celular Vai tirar ou vai deixar mais um pouquinho? Não, acho que já tá bom Vou deixar esfriar Daqui a pouco a gente experimenta É É Olha lá O que ia demorar uma hora Já foi em dez minutos Já foi Tu vai filmar experimentando Ou vamos botar a câmera de novo lá? Não, vamos Deixa eu pegar o pão Pega o pão lá Eu vou experimentar no pão Isso, põe um pouco aí Agora você come aqui o pão Aqui o pão Você vai comer com o pão também? Eu não Eu vou pegar com você Não, mas primeiro eu queria que você botasse na boca Pra saber se tá comestível Claro Olha, gente Isso aqui é o molho de tomate que eu fiz hoje Pela primeira vez eu fiz o molho de tomate que o Chico pediu Bom Bom Gente, tá bom Ia combinar com a panqueca? Uhum Ia Beleza? Muito Ah, eu posso comer sem nada também, de repente Vamos ver Olha lá o pão, Chico Não, mas tá bom Eu quero experimentar sem nada Deixa eu ver na cabeça pra não cortar sua cabeça Não corta minha cabeça Tá bom, Chico Super gostoso Tá muito Tá suave Aham Saboroso Não tá E tem uns pedacinhos que eu gosto De tomate É Então Quem não gosta de pedacinho, passa Mas olha Eu gosto desses fiapinhos Porque a gente mastiga Eu acho delícia, né? É Esse molho no macarrão vai ficar uma delícia, Chico É Porque assim no macarrão não precisa nem botar sal Porque ele tá com bastante sal já Ih, Chico exagerado Gente Ó Terminando o vídeo Quem quiser contribuir com a Casa da Alexandrina Nós vamos colocar agora As informações e dados bancários Obrigado, Alexandrina Obrigado a vocês que acompanham o canal Um beijo Obrigado, gente Que Deus abençoe Continue abençoando a vocês tudo Uma boa noite pra cada um de vocês Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto